Muito bem, aqui estamos na rua Saturnino Belo, rua Saturnino Belo aqui no Serema. Esses momentos os trabalhadores que estão fazendo aqui a implementação do asfalto. Já fizeram de um lado da via, agora do lado oposto. Além desse trabalho aqui no Maio Serema, outras hoje já receberam melhorias. A segunda travessa São João, além da segunda travessa São João, Rita Queiroz, rua Rita Queiroz, entre outras. Então trabalho tanto aqui. E agora essa avenida que é um grande desejo aqui da população que agora está ficando também muito bonita.